E aí galera, quer comprar uns vídeos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando mais um tutorial aqui para o meu canal galera e dessa vez o tutorial vai ser de como baixar e instalar o Torrent no seu PC. É muito fácil e rápido. E vamos lá para o tutorial. Você vai ter que vir no site do Torrent. E quando você chegar no site do Torrent, você vai procurar essa opção de Download Grátis. Experimente o Torrent Web. Procure Torrents e produza-os diretamente no seu navegador. Um modo mais rápido, fácil e divertido de baixar Torrents. É muito fácil e rápido baixar Torrents usando o Torrent. Você vem nessa opção Download Grátis. Se você estiver usando o Windows. Aí ele automaticamente já vai estar fazendo o Download do Torrents galera. Muito fácil e rápido. Agora eu vou dar um corte no vídeo aqui. E vou pular logo para a instalação do Torrents no meu PC. Pronto galera. O Torrents já foi baixado no meu PC. Já fiz o Download do Torrents. Agora vamos para a instalação do Torrents. Depois que você fizer o Download do Torrents, você vai clicar na opção Mostrar na Pasta. Aí depois que você estiver com o Torrents para instalar, você vai dar dois cliques em cima do aplicativo. Em cima do programa. Então vai dar aqui. Olha, agora já vai estar fazendo a instalação do programa já. O Torrents. Olha, galera. Agora a gente vai fazer a instalação do Torrents. Apareceu aqui o ícone para fazer a instalação do Torrents. Apareceu aqui a opção para fazer a instalação do Torrents. Quando aparecer isso aqui, você vai clicar em Nests. Aí depois Nests de novo. Aí Accepts. Accepts. Aí aqui você vai ficar instalando o Torrents. Pronto, já estava fazendo a instalação do programa. Já estava fazendo a instalação do programa no PC. Olha, já apareceu o ícone na área de trabalho do meu computador. Pronto, o programa já foi instalado. É muito fácil e rápido instalar o Torrents no seu PC. Galera, o link desse site eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal e deixar o seu like para ajudar o canal a continuar com os vídeos. Tamo junto. Compartilhe o link do vídeo com seus amigos e é nóis. Falou, até o próximo vídeo.